O que é o SBT? E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio Está ali esperando na área Alguém vai ter que fungar no cangote dele Não pode ficar livre não Essa galera toda ligada Ligada aqui no SBT Que tem o novo DNA Da Libertadores da América Faz o passe errado A tentativa com ele Se o papo é futebol é melhor deixar com quem entende Isso você vê no Arena SBT Está um barato o Arena SBT Apresentação do nosso Benjamin Bach Toda segunda-feira coloque na agenda Às 11h45 da noite 11h45 da noite Toda segunda-feira Benjamin Bach O Mano Mano de mulher maravilha ontem Que coisa horrorosa Você tem o Emerson Shake Você tem o Cicinho Você tem grandes convidados Arena SBT Toda segunda-feira 11h45 da noite E aí a falta marcada Prepara Que agora É hora Fez o toque à frente Agora precisa ter paciência Trocar a bola Sem pressa Sem afobação Para você Aliás coloque na agenda Toda segunda-feira Se o papo é futebol É melhor deixar com quem entende E com quem apronta Sem mimimi É isso que você vê no Arena SBT Com apresentação do Benjamin Bach Toda segunda Toda segunda 11h45 da noite Aqui no SBT Não perca Vai tocando a bola Vai chegando Ele falou Calma Vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Bem aberto Recebe A tentativa do cruzamento Ele luta por ela É guerreiro Tá livre Tenta chegar a linha de fundo Boa jogada Vai tocando bem agora Esse é o jogo Vai bater Entra o golaço Ele dominou legal Bateu bem Foi uma boa jogada Apita o hábito da partida Segura aí É jogo super rápido Já já há muitas atações Para você no intervalo SBT SBT A TV que tem torcida Volta a rolar a remoção No campo do SBT Batiu Ué Esse hábito é meio esquisito Ele tá perto do lance Manda seguir Aí ele fala assim Aí dá um tilt nele Aí pega no tranco Opa Marcada De cabeça Fica difícil Passar em cima Dessa defesa Não vai dar não Boa bola A posição adiantada Tome bola à frente E aí a falta marcada Bate bem na bola É um bom momento Autorizada a cobrança Olha na boa Ele mandou no gol O goleiro fez defesa Tal Mas Dessa distância Dava pra ter feito Muito melhor E O torcedor olha Presta a imagem E diz A felicidade Mora aqui Fazendo uma ótima partida Vai vencendo Tem que botar o crédito Vai vencendo Vai vencendo Ou é agora ou é nunca Tem que ir com tudo pra frente Fazendo uma ótima partida Vamos lá Vamos botar pressão Tá na hora de botar pressão O lance era esse Mas não deu certo Tenta chegar a linha de fundo Boa jogada É isso mesmo Que o time precisa fazer agora Aí está ó Entramos na hora da verdade Passamos de 30 minutos Segundo tempo Estamos na hora da verdade E aí a falta marcada Bate bem na bola É um bom momento Então seu celular Maranta Esse aqui não sabe Aqui na cabrinha Que você marra o celular O celular do Tel José também Ele tá louco Tá bem pra fazer o corte Já subiu a bandeira lá do outro lado Você está vendo de novo Luta por ela É guerreiro Já vai subindo mais uma vez Fim de jogo Termina o jogo 1 a 0 Luta por ela E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri